Se você está chegando agora Nós estamos falando sobre reeducação alimentar Nesse momento sobre A doutora acabou de falar sobre a qualidade do sono Deu dicas de como você deve preparar um ambiente Para que você possa dormir Várias dicas importantes Para se ter uma boa noite de sono Uma boa noite de sono vai te fazer ter mais energia E disposição E sim até mesmo perder peso Doutora, e tem uma outra pergunta ainda falando sobre sono A Débora Cruz, ela colocou assim Aproveitando que está falando sobre sono Meu marido trabalha à noite Isso pode prejudicar ele a emagrecer? E as pessoas que trabalham à noite? Pode emagrecer nesse processo? E atrapalhar nesse processo de emagrecimento? Sim, atrapalha um pouco Tem que mudar todo o processo de fazer o trabalho com essa pessoa Porque o sono realmente Ele é um promotor da saúde Quando eu inverto os papéis Eu perco saúde As pessoas já chegam estressadas Sem muita paciência Aí vai fazer o que? Chega em casa Tem que tomar um café Ou já tem que almoçar direto para pegar no sono Se não consegue dormir Então muda todo o metabolismo basal dessa pessoa Todo o organismo dessa pessoa Entendeu? Então a gente faz um trabalho diferenciado Tanto na alimentação, troca pratos Entendeu? A gente entra com os fitoterápicos Com os probióticos Coisa que auxilia no emagrecimento Probiótico reduz essa ansiedade Entendeu? Para ajudar no emagrecimento Porque realmente prejudica sim O sono É fundamental para ter uma boa saúde Quase ninguém consegue dormir oito horas de sono Que seria o necessário Então o que você toma pelo menos seis a sete Já é o suficiente Mas as pessoas trabalham no centro da cidade Moram em Nova Iguaçu Já chegou lá em casa de madrugada Vai dormir quatro horas por noite Ela está obesa porque ela comeu demais? Não Ela está obesa porque está com o metabolismo todo alterado Entendeu? Ela pega um treino lotado Ela pega um ônibus lotado Ela passa raiva lá dentro Chega em casa e quer comer um doce Chega em casa e ela está estressada Tudo isso influi Mas através de uma dieta especializada O acompanhamento é possível sim Até que ela emagrecer Que maravilha! Sim, emagrece sim A gente faz uma mudança Na forma da dietoterapia dele É um processo inverso Que maravilha! Então as pessoas estão deixando os comentários Muito obrigada pela participação de todos vocês Quero aproveitar aqui hoje No Dia Nacional da Saúde Para parabenizar todos os profissionais de saúde Que estão aqui nessa linha de frente Nesse combate do coronavírus Que estão se dedicando Guerreiros Parabéns doutora Parabéns a todos os profissionais Muito parabéns mesmo Os enfermeiros principalmente Os fios, né? Os fios, né? Todos os profissionais Que estão se empenhando Desde o maior ou menor escala Que estão se dedicando muito Para que tudo venha a correr bem Nessa situação tão difícil Que muitos nem podem estar com a família Nesse momento Então nosso parabéns Nosso respeito Nosso carinho e admiração A todos vocês Que Deus abençoe cada dia mais Dê força, saúde E a gente consiga sair dessa fase Tão difícil, né? E ainda Vamos responder mais uma pergunta aqui Para a gente entrar Numa outra fase da nossa live Que foi a Ivonete Que perguntou sobre a gastrite Tem uma pergunta aqui Sobre gastrite Sobre gastrite Leve Como tratar Pessoa que tem gastrite Doutora Como é que ela pode fazer? Como é a sua dica? É Um suquinho tão simples Que promove a saúde do estômago Um suco de batata doce A batata doce Ela pode bater Ela pura Tomar no jejum Ou ela pode bater Com uma folha de couve Entendeu? Uma folha de couve Porque o que é que tem na couve? Nós temos uma família Que são chamadas As crucíferas E as brássicas Então elas têm Sulforafano Uma substância que Ela promove saúde Ela reduz a capilore Ela até extermina A casos Quando a pessoa tem uma gastrite Geralmente Ela provém de uma capilore Entendeu? Então Essa família das crucíferas As brássicas Ela promove saúde estomacal Então ela pode tomar O suco de couve O suco de batata doce Sempre em jejum Aguardar 15 minutos Para ela fazer o café da manhã Entendeu? E se ela toma muito café Não é que Se a gastrite é leve Não é proibido Mas é bom ela Evitar um pouco E diminuir Entendeu? Também ajuda a promover Essa saúde Mas a dica que eu dou pra ela O suco de batata doce Pode bater 200ml de água Isso 200ml de água Pode ser uma meia batata doce Um tamanho assim Mais ou menos Batata doce Bate Liquidifica Passa na peneira Toma em jejum Pode fazer esse processo Durante 30 dias Trabalha as bactérias benéficas E melhora a gastrite A couve é bem-vinda O brócolis é bem-vindo Muito bom Esse assunto Sobre alimentação Ele tem Várias perguntas As pessoas gostam Participam Queremos agradecer Se você está chegando Na nossa live Nós estamos falando Sobre reeducação alimentar Se você perder alguma parte Você pode depois Acompanhar no meu canal Do YouTube Conversando com Keila Braz E continuando Doutora Já falou várias dicas De alimentos E de sucos Existem alimentos Que aceleram o emagrecimento Tem alguma dica Para queimar calorias Mais rapidamente? Bem Um dos mais praticados Que todo mundo usa Que não tem como negar É o gengibre O gengibre promove Bastante termogênese E também Já deixando a dica Pessoas que são hipertensas Acham que não pode Usar o gengibre Mas pode Diversos vazamentos Científicos comprovam Que não promove O aumento da pressão arterial Mas relatando Que há uma subjetividade Cada caso É um caso Mas desde que eu uso Uma rodela fininha No meu suco Não faz elevação Da pressão arterial Aí pode usar Uma pimentinha no suco Pode usar um gengibre O chá de hibisco De vários chás Que promovem A termogênese Que geram Eles realmente Aceleram o processo De emagrecimento E faz termogênese Diminuindo as gorduras As posas viscerais O chá de hibisco É muito bom Eu ensino a tomar com frutas Porque muita gente Não gosta do sabor Você pode fazer o cházinho De hibisco Jogar aí Eu mando fazer E botar cravo e canela No chá Na água fervente Aí desliga o fogo Põe as duas Colher sopa de hibisco Dentro Deixa esfriar E toma geladinho Batido com melancinha E morango Fica maravilhoso Chá de hibisco Com melancia E morango Pra quem não gosta Do sabor do hibisco Porque muita gente Não gosta do sabor Doutora, uma receitinha Básica pra substituir o pão Sim Quando você fala assim Coma sem glúten Coma um pão saudável A pessoa É muito caro Como que eu vou fazer isso E é muito simples Tudo que eu pegar Uma tigelinha Colocar um ovo Uma pitadinha de fermento E duas colheres de sopa De qualquer farinha Eu vou ter um pãozinho Sem glúten Saudável Substituindo o pão tradicional Pode ser duas colheres de sopa De amêndoas Duas colheres de sopa De tapioca Eu amo esse que eu faço Todo mundo gosta Aqui em casa Que eu coloco Um ovo Duas colheres de sopa Rasinha de tapioca Uma colheres de sopa De requeijão Aí você bate Põe uma pitadinha de fermento Põe no grill Tá pronto Pode fazer em forma De crepezinha Se você gosta De ter um bom queijo Em casa Ou um queijo branco Você pode botar por cima também Fica tipo um pãozinho de queijo Fica muito bom Quentinho Com um cafezinho Irresistível Estou repetindo É um ovinho Duas colheres de sopa De tapioca Uma colheres de sopa De requeijão Pode pôr Uma pitadinha de fermento Eu bato aqui Na minha tigelinha Põe no grill Põe na frigideira Tem um pãozinho Se tem duas pessoas em casa Pode dobrar a quantidade Aí você pode jogar Uma fatia de queijo Fica muito bom Pra que não é intolerante A laquetose Que muitas pessoas são também Todo mundo só pega Muito pãozinho Com farinha de amêndoas E não é todo mundo Que pode estar dando 11 reais 10 reais 100 gramas De farinha de amêndoas Mas com a farinha de amêndoas Também é só botar Dos colheres de sopa ali E faz o pãozinho Eu tenho a minha misturinha De Sabe de linhaça Com girassol Uma colherzinha de aveia Eu coloco no meu ovinho Com a pitadinha de fermento Sim, que ele Tem que adicionar Um fiozinho de azeite Porque o fiozinho de azeite Dá uma leveza Entendeu? Fiozinho de azeite extra virgem Faz uma leveza no pão Então pode botar Um fiozinho de azeite também E o mais simplesinho De todos Que é maravilhoso É com aveia Com o ovinho Dos pés de sopa de aveia Pitadinha de fermento Fiozinho de azeite Fringideira Tá pronto E você também serve De base pra pizza Eu posso botar Fatinhas de tomates Por cima Põe o meu queijinho Põe o manjericãozinho A base da pizza Tá pronta Leve, saudável E gostosa Pode comer pizza Muito bom Então assim A doutora já deu várias dicas Deu aquela dica Pra poder Dar água com berinjela Pra você Emagrecer Já falou sobre A substituição do pão No café da manhã Agora vamos falar Qual a importância De nutrir Pensamentos positivos Mudar hábitos Equilibrar as emoções Ser feliz Pra se ter Qualidade de vida E longevidade Simplesmente Meditação Meditar Assim como se prepara Um ambiente Pra qualidade do sono A gente deve preparar A nossa mente E como que se faz isso? Meditando Eu tenho que pagar Eu não posso pagar Psicólogo Não posso pagar Um bom profissional Gente Nunca teve tanta humanização Como agora O YouTube oferece Muitos, muitos sites De meditação Entendeu? Dentro da nutrição A gente indica O Mindfulness O Mind Eating E tem que foi indicado Pra um É um nutricionista É top Muito top De linha Que é o professor Gabriel de Carvalho Amiga dele É do site Do Medita Mais Então depois A Keila deixa aqui Nos comentários Pra vocês O site Do Medita Mais É gratuito Vai trabalhar Sua mente Vai sentir Outra pessoa E aquele também É um exemplo disso Que depois que ela Começou a fazer Sentiu bastante melhor Não é Keila? É muito importante Porque assim A questão do pensamento Nutrir bons pensamentos Ser positivo Ter fé Exatamente A positividade É tudo pra você ter Uma alta imunidade Promover a cura Porque se a pessoa Fica só focando No problema Ela tira o objetivo Dela maior Que é ser feliz Ser alegre Viver bem Com saúde Não é verdade? É verdade Essa semana A paciente me ligou E falou assim Eu não tô conseguindo Reduzir minha ansiedade Madalena Eu tô assim Me sentindo tensa E tal Aí ela tá fazendo Dietoterapia Ela falou assim Eu posso pedir um lanche hoje? Eu falei assim É claro que pode Já queria comer pastel Aí eu falei assim Você pode fazer uma massa Sem glúten Que eu dou a receita também Mas pode pedir Eu tenho uma moça aqui Que me entrega E ela ama esse pastel Eu falei assim Você vai pedir O seu pastelzinho Vai pegar o seu marido Esquece o jornal Esquece a televisão Vai ver o filmezinho Tá? Aí você faz a sua meditação Depois você vai ver Um filme com ele Um dia assim A gente já me ligou Ai, obrigada Obrigada Ela entrou no Medita Mais Ela fez o Madfunes E eu falei Por que não ver um filme? Você tá com sua esposa em casa Diriga a televisão Bota lá o filminho Gente, o YouTube tem filme Netflix Tem filme de graça Faz uma bacinha de pipoca Se não tiver o pastel E coma Senta lá Vai ver um filminho Tem que fugir um pouquinho Da realidade De vez em quando E na meditação Você foge da realidade Você vai pro mundo Só seu O seu cantinho Entendeu? E tem que você fazer isso Porque se você não tirar Uma hora hoje Pra cuidar da sua saúde Você vai ter que tirar Várias horas depois Pra gastar com a doença Então é melhor tirar uma hora Meditar Ir pro seu cantinho Deixa a casa pra lá O povo pra lá Pega o seu celular Vai pro cantinho Uma horinha de meditação Você vai se sentir renovada É muito bom É alimentar A meditação Vai com tudo Depois deixa o link pra ele No site da meditação Tá aqui Tem aqui o site É você nutrir pensamentos positivos Você vai dizer É É É muito o professor Gabriel de Carvalho Isso, né? É você ler bons livros Rio Grande do Sul É você Rio Grande do Sul Você ler bons livros Você ter fé Pensar positivo Principalmente nesse momento Exatamente Você tem que ter fé A gente tem que ter fé De que tudo vai passar E olhar pra nós mesmos Que é importante A gente se amar Se cuidar Tem aqueles lá Doutora Que falando sobre a A alimentação Daquele que a senhora Desseparou Sobre a mesma idade Ah, esse aqui, ó Crianças que alimentam bem A reeducação alimentar Que é o nosso tema O que nós pregonizamos? Ela não tem que começar Na fase adulta O filho tende a imitar Tudo que os pais fazem Então tem que ter uma boa alimentação Desde a infância Pra você chegar Ao adulto saudável E chegar A longevidade Com a saúde Então a reeducação alimentar Crianças que brincam Que não estão o dia inteiro No celular Porque dá depressão Você fica o tempo todo conectado Bota o filho pra brincar Pular uma corda Né? Brincar de pique Antigamente existia isso, né? E hoje quase não se vê Após os condomínios Tudo tem play Mas falta tempo Que os pais Estarem disponibilizando Pra brincar com a criança E aí Uma coisa que eu vou comentar Que parece até que é incrível Assim de se falar O coronavírus, né? Que tirou tantas vítimas Que causou Uma prisão Pra todo mundo Não é uma prisão, né? Que se teve que fazer Uma reclusão Pra se manter vivo Pra se ficar vivo Isso trouxe o que? Pro mundo Mais humanização Os pais Estavam mais tempo Pros filhos Né? Todo mundo começou A se conhecer melhor Trouxe mais humanização Claro que ninguém Quer isso pra ninguém, né? Porque é uma pandemia É uma coisa muito triste Mas você vê tudo na vida Tem que ter um tempo Tem que ter um meio termo Então por que não reservar Só uma hora do dia Pra brincar com o filho? Ele vai ser feliz E vai ser um adulto saudável Então os pais Têm que rever Essa questão Tem uma hora pelo menos Pra cuidar De si E uma horinha pro filho Vai ser uma criança Saudável Linda Crescendo por saúde Tem um outro slide Na sequência A gente tem outro slide Da criança que não se alimenta bem Sim Aqui a gente tem um exemplo Da criança que Desde a infância Se alimentou bem Brincou Foi feliz Olha como que envelhece Né? Olha a serenidade Dessa pessoa Na controvérsia Do que está ao lado Que nós vamos representar Na má alimentação Né, Keila? No slide que nós temos aí Quando você se mexe Você caminha Olha a felicidade Desses idosos, né? Então você tem que fazer isso Ó, mexa-se Seu corpo Agradece Sim, nós temos aqui Uma coisa maravilhosa Os idosos de hoje Né? É uma coisa linda Eles são conectados Não é mais aquele idoso Que ficava sentadinho Com o chino no sofá Fazendo crochê, né? Eles cuidam de netos Levam netos pra escola Vão pra internet Fazem jogos É Jogam E o que que faz isso? Isso evita a doença de Alzheimer Porque tá trabalhando o cognitivo Então não é que vai dizer Que você não vai ter Ou não vai desenvolver Mas que Reduz bastante a possibilidade Com certeza E o Alzheimer também Não é o nosso tema de hoje Mas é uma doença Da atualidade, né Keila? Com certeza Então, quando você faz Uma atividade física Você tá levando um filho pro neto Tá brincando com seus netos Você tá na internet Você tá trabalhando a sua mente Então nem os idosos de hoje São como antigamente, né? Tudo muda Quero aproveitar aqui Para parabenizar Todos os idosos Estão evoluindo Estão nos ensinando Cada dia mais E se desafiando E se reinventando Parabéns aqui Para todos os idosos Com certeza Isso é experiência Experiência de vida Aqui a gente tem uma típica O que é a dieta plant-based Que a gente fala? Voltada A maior parte Para as plantas Frutas E as castanhas Então, que o seu remédio Seja o seu alimento E que o seu alimento Seja o seu remédio Que é a frase de Hipócrates Que é o pai da medicina, né? Então, nada mais lindo Do que mencionar essa frase Vamos incluir frutas Vamos incluir mais vegetais Vamos Nós temos a frase próxima Que é o Vamos descascar mais E abrir menos embalagens Aqui a gente tem um exemplo lindo Que é o super-homem Né? 96 anos de idade Ele tem uma alimentação natural Uma alimentação saudável Sobe e desce a escada Brinca com os netos Brinca com os netos E tá aí, 96 anos E vai pra academia, tá, Keila? Olha que lindo Parabéns O exemplo pra todos nós Exemplo na academia Maravilhoso Então, tem uma frase linda, né? A gente vai mencionar É como a menos Ande o dobro E ria o triplo Porque sorrir também emagrece Bora ser feliz, né? Bora ser feliz Bora ser feliz Então, assim Antes das considerações finais Sim Vamos antes das considerações finais, né? Não, antes das considerações finais Vamos ao nosso sorteio Ah, é teu sorteio Depois a gente fala a última frase Tá, pode ser É, enquanto nós nos preparamos Ah, eu soltei agora Enquanto nós vamos nos preparar Para o nosso sorteio Antes das considerações finais Tem essa imagem aí Da Último slide, né? Antes das considerações finais E nós vamos nos preparar Você que É, você está quase chegando Ainda não chegou Queremos aqui agradecer É, agradecer Você que não teve a oportunidade De assistir do início Essa live ficará no meu canal do YouTube Conversando com Keila Braz Se inscreve no meu canal Lá tem outros vídeos E você vai ter oportunidade De acompanhar Desde o início Essa live E nós tivemos a oportunidade Quem desejou Participar do sorteio Com a nossa Nutri Para consulta online Nós vamos fazer agora o sorteio E vamos ver Quem foi o ganhador Você que Ganhar Depois você vai Entrar em contato Com a nossa Nutri O telefone dela Vai estar aqui no final Então aqui é sorteio Então quem participou Até agora A gente não vai poder Estender muito Por conta do horário Tem várias perguntas Já foram chegando Várias perguntas aqui Só que algumas Não sei se é possível Responder agora Mas depois a Nutri Ela pode entrar lá E deixar Para você o comentário E deixar as receitinhas também Boa noite, Beth Seja muito bem-vinda É um prazer Tê-la aqui conosco Boa noite a todos Que estão aqui Nós estamos falando Sobre reeducação alimentar E vamos lá ver Quem foi ganhador Ou ganhadora Tirei aqui E aí você que ganhou Vai ser uma consulta online Com a nossa Nutri No final vai estar O telefone dela Você anota E entra em contato E a ganhadora Ou ganhador Foi Viviane Pereira Viviane Pereira Você que ganhou Essa consulta Parabéns Que maravilha Parabéns Eu te aguardava Anota o telefone Da Nutri E no final Depois você manda Uma mensagem Para ela E combina Os melhores horários Muito parabéns E aí doutora As considerações finais E ainda tem Um slide Suas dicas Se você quiser comentar Agregado Eu já te agradeço Muitíssimo Por disponibilizar O seu tempo Porque nós aprendemos Muito nessa noite Que live maravilhosa Pena que a hora voa Pena que a hora voa Vamos passar rápido Parabéns A Viviane Até botou aqui Bota aqui A Viviane botou Aí Chegou A sala está cheia Parabéns A todos Parabéns A todos Que estão conosco Aqui Até o final Dessa live Depois Você Você não teve oportunidade Compartilha Com seus amigos Vai ficar lá No canal do youtube E aí você Já foram Várias dicas Que a nossa Nutri Deu aqui No decorrer Dessa live E é contigo Doutora Sim Vamos a nossa Imagem A gente fazer O nosso encerramento Bem Aqui nós temos Uma imagem Típica Do que leva A boa alimentação Do que leva Você saber Comer Nós temos Duas pessoas Da mesma faixa etária E olha a diferença Da pessoa Nós temos A pessoa aqui Na faixa etária De praticamente 70 anos Saudável Sarada Com massa muscular E olha Do lado Então É você que determina Como você quer Envelhecer Né Você olha no espelho Reflita Eu estou satisfeito Com a imagem Que eu estou vendo Ou eu posso mudar Meus hábitos alimentar E ser Um longevo Saudável Então nunca é tarde Sempre pode se Iniciar Né Se tiver alguma dúvida Pergunta pra Keyla Lá no youtube Deixa aí no facebook Nós vamos responder Suas dúvidas E vamos partir Pra reeducação Gente Vamos Descascar mais Abrir menos Menos pacotes Menos latas E vamos ter saúde Né E precisamos muito De saúde mental Né Tanto como Uma saúde intestinal É saúde mental Então Vamos meditar Vamos focar Ter luz Porque quando nós temos Brilho, luz e sorriso Não é não Keyla? A gente tem saúde Com certeza Né É isso É ler bons livros É ouvir boas músicas Alimentar pensamentos positivos Ter fé Vai passar Tudo passa Esse momento Vai passar Também Em nome de Jesus Vai passar Em nome de Jesus Vai passar Tudo depende de nós Verdade Quando a gente Toma a atitude A gente dá o primeiro passo Então nós já estamos Um passo à frente Do que nós estávamos antes Exatamente Exatamente É começar Vai ser fácil? Não Nunca é fácil Nada é fácil Mas é possível? Sim É possível Nós estamos aprendendo hoje Aqui o contato Da nossa Nutri Telefone da nossa Nutri Aqui é o 21 99881 1428 Aí você anota Você conversa Doutora E o grupo do WhatsApp? Como é que funciona? Sim Bem lembrado A gente vai iniciar Um grupo de Não é só de emagrecimento não Como você falou Pode ser emagrecimento Pode ser o ganho de peso e massa E principalmente As pessoas estão precisando muito Keila Os hipertensos e diabéticos Então eu vou abrir um grupo Mas vai ser no WhatsApp Então quem quiser Pode chamar O número está aqui Só me chamar Não sabe Falar Eu quero participar E vai entrar nesse grupo Tá? Então a gente vai ter Umas regrasinhas Umas normas Para acompanhar Para cumprir as metas No emagrecimento Tá? Então pela alimentação É possível Reduzir as doses de medicamento Servir as suas idosas Tomando 3, 4 medicamentos Com a pressão arterial Que não tem necessidade Quero enderecer um suco Um suco a mais Um copo de água de coco Entendeu? Comer-se a bananinha Que é sagrada Né? Então eu ganharia mais saúde Eu vou abrir esse grupo Os interessados Podem me chamar no Zap Tá? Podem mandar mensagem Por você também lá A gente vai adicionando E vai ser muito bom O pessoal tá precisando Muito de ganhar saúde E como viu a imagem Que determina Como que é envelhecer Como que é reduzir As doses de medicamento É você Dê o primeiro passo Vem que a Nutri Vai te ajudar Com certeza Eu já tô Eu já sou Dentro desse grupo Com certeza Continuar Isso aí gente Já tem uma felicidade Que não tem noção Né? Muito bom Com certeza As pessoas estão amando Aqui ó Deixando uns recadinhos Que estão amando A live Mas a gente não postou Pra não ficar muito longo Né? Mas tem vários depoimentos Quem quiser entrar no Facebook Pra ver Tem muitos depoimentos aí Que a alimentação é sagrada Com certeza E tem que ter vida de verdade Se você ainda não me segue No Facebook É só você me adicionar aí Keila Braz No Instagram Braz Keila Siga a doutora Maria Madalena Tem aqui As redes sociais da doutora Pra você ter Sempre tem vários conteúdos Bem interessantes Segue a Nutri Aqui no Nofimaria Madalena Lombac E assim Doutora Gratidão Gratidão profunda Que noite maravilhosa Que conhecimento Que nível de explicação Olha Eu saio daqui Tenho certeza que Todas nós saímos daqui Muito mais Com muito mais conhecimento Sobre alimentação As pessoas estão gostando Depois nós vamos continuar Com outra live Sobre esse assunto Que é assim Fundamental Pra nossa saúde Sim Keila A dica do suco Nós não damos a receitinha Mas pede que eles pegarem Lá depois No comentário Quer dar uma receitinha Rapidinha de um suquinho Isso Do suco verde Pra imunidade A gente cuidar O suco da imunidade Nós não damos Então sim Ainda tem mais uma dica Você que ainda não pegou a dica Corre aí Ouve Depois a gente vai postar ela Mas Mais uma dica Principalmente nesse momento Agora Eu sei como que alguém não fez Porque É sobre realmente O suco detox A pessoa fala assim É modismo ou funciona? Funciona Funciona Porque é tudo vivo É tudo cru Que recebe a luz da natureza Entendeu? Então o cruvidorismo O aeroníder Tá tudo É top Porque é tudo natural Entendeu? Então a dica do suco É simples É uma Vai levar uma punk O que é uma punk? É uma planta não convencional Muita gente conhece Muitas não conhecem Que é a hora pronobis É uma folhinha verdinha Que parece um peixinho Uma folhinha Você acha nas bancas Que vendem ervas Ou nos hortomercados Não é fácil de achar não Aí você bota uma folha de couve Você bota uma folha de couve Umas quatro folhinhas de hortelã Coloca umas dez folhinhas De hora pronobis Põe uns 200 ml de água Se gostar de água de coco Pode ser Então você pode bater Esse suco aí Colocar Sim, pode ser a maçã Verde ou comum Uma maçã Você bate Coa Põe no copinho Espreme o limão E toma Imunidade Top Maravilha, doutora A alga pronobis Ela tá dentro das punks São as plantas Não convencionais Tá? É riquíssima em ferro Em nutrientes E riquíssima em vitamina C Ela é tudo de bom E daí pode comer na saladinha As folhinhas da saladinha Maravilhoso E quem não encontrar No caso Essa Essa Que a senhora falou Né? Punks Pode substituir pela couve também? Vale? É uma couve Tanto pode substituir Como pode Associar Hum, que maravilha Excelente A Ivonete Brás colocou Doutora, faz um livro De alimentação saudável Pra nós Com certeza Tá no projeto Então, gratidão Se você não teve A oportunidade De acompanhar Nossa live Desde o início Vai ficar no meu canal Do YouTube Conversando com Keila Brás E aí você Indica pra outras pessoas Compartilha Curte E eu quero deixar aqui Minha gratidão E uma frase Dá um like Segue a doutora Vivi Depois Viviane Depois você entra Em contato com a doutora Pra combinar A consulta E eu quero deixar aqui Uma frase Que diz que a vida É feita de escolhas Então se a vida É feita de escolha Escolha ser saudável Escolha amar mais Se cuidar mais Ser mais feliz Fazer o que você gosta Se ame Se cuide E vamos viver Bastante Vamos cuidar Do nosso meio Das pessoas Que a gente ama Vamos doar mais E vamos ser felizes Gratidão Até a próxima Obrigada pelo convite Satisfação Boa noite Boa noite Até a próxima Até a próxima Obrigada pelo convite Gratidão Gratidão Próximo Próximo Próximo